Muita coisa aconteceu na nossa Santos durante o período de propaganda eleitoral. Mas como a divulgação ficou mais restrita por conta da lei, nem todo santista pôde acompanhar. É por isso que hoje eu estou aqui para mostrar para vocês tudo o que foi feito e, é claro, melhorou na nossa cidade. Vem comigo! A ponta da praia passou por um processo de modernização. A começar pela melhoria na infraestrutura urbana e viária da Avenida Saldanha da Gama. Com a calçada mais larga, foi possível implantar ciclovia, um mobiliário urbano moderno, uma fonte interativa para criançada, além do mirante de contemplação e o Eu Amo Santos. Tudo isso tornou o espaço ainda mais atrativo para o lazer e o turismo. Logo ali, bem pertinho, o deck do pescador também foi reformado. Agora, mais alto e reforçado, suporta a força das marés na ressaca, deixando o ambiente mais seguro para quem quiser contemplar a vista ou pescar. Uma das cerejas do bolo é o novo mercado de peixes, completamente novo e ampliado, com um projeto arquitetônico arrojado. Agora, são 20 boxes para a venda de pescados, num ambiente totalmente climatizado e acessível. Além do mais, é possível conferir, depois das compras, o belo restaurante Paru, do chefe Dário Costa. Desde aperitivos a comidinhas bem elaboradas, é possível se lambuzar com a gastronomia de espécies marinhas da região. E para finalizar, o Santos Convention Center, o maior espaço de eventos da região. São 29 mil metros quadrados, divididos entre pavilhão de eventos, para feiras e exposições, além de 20 salas, auditório para 4.500 pessoas, que podem parar até 400 veículos em estacionamento coberto. Tudo isso com zero custo para o município, que fez parcerias público-privadas para a realização destas obras. O cartão de visitas ainda mantém a memória afetiva do teto do antigo mercado, que será futuramente uma estação do VLT. E este painel com alusão a Pelé e outros ícones da cidade, pintado pelo renomado artista mundial Eduardo Cobra. E aí, gostaram?